E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro e este é o RetrogramSBR 3.0. Vamos seguindo a nossa jogatina aqui de Soldier of Fortune de PC, versão violentamente legal, parecido com a do Dream Quest. Estamos em uma fase de gelo, essa fase aqui eu já posso adiantar para vocês, é tensa e difícil pra caramba. Vou tentar fazer uma limpa aqui bacana, nem comecei já estava tomando tiro. Vamos recuperar as munição e tudo mais que eu tenho direito aqui, faz kit médico, munição, arma, enfim, tudo que vier, lucro. Aqui a 12 eu tenho que gastar a Shotgun toda no início, porque depois não vem munição para ser mundiça, rapaz, vocês estão doidos? Vamos finalizar o agulho, quanto mais eu conseguir aliviar o caminho melhor. Agora aqui na frente vai ser tenso porque vai começar a vir um monte. Aí, vamos limpar a área aqui, porque esses bagulho aqui é desgramento, rapaz. Agora sim, agora vamos pegar a semi-automática aqui, não é o rifle, essa aqui, fazer a limpa porque essa aqui eu tenho munição que chega. Morre que é piroto. Aí, rapaz, vamos dar uma chance para esses loucos aqui. Aí, nessa parte o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar essa área e depois eu tenho uma correria para fazer. Então, vamos fazer a limpeza aqui dos adversários. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ah, eu odeio que eles se trancam nos cantinhos. Aí, vamos fazer a limpa nessa região aqui primeiro. Ó, se trancou de novo. Eu e o mundiço. Me lembro, esses dois já foram. Estoura o boneco. Beleza, o bagulho tá limpo. Agora eu tenho que... Tá, um já foi. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... Matar aquele... Tem um tanque de guerra ali. Aí, foi. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Não é esse aqui, rapaz. Esse aqui? Não. Também esse aqui não. Aí, vou pegar os itens dropados. Estou com o caminho limpo. Agora o que eu faço? Agora eu desço. Aqui embaixo... Opa. Aqui embaixo tem uma... Uma sacada. Uma salinha, ó. Que eu não fui. Que eu tenho que acionar um botão. Minha boneco. Aqui não tem perdão. Aqui eu queria que eu perdoasse. Você tá louco? Agora vai. Agora eu tenho que sair. E achar esse lugar mais rápido possível. Corre, boneco. O problema é quando o boneco tranca... Ah, droga. Eu falei? O problema é quando ele se tranca. Tranquilo na escadinha. Sai, boneco. Aqui já tem uma saída. É, já Elvis. Aqui já Elvis. Caiu a casa. Aí, foi-se. Agora vamos limpar caminho. Essa parte aqui é complicada. Tem uma parte aqui. Vocês podem reparar que meu problema não é nem os cara. Ah, droga. Não tem kit médico. Pelo menos tem um... Como é que é o nome? O coletezinho. Show de bola. Ah, droga. Caiu, galera. Peraí. Sobe de novo. Agora vai. Aqui é tempo. Ah, não. Era por baixo mesmo. Ah, droga. Caiu, galera. Aqui eu vou... Essa parte aqui é tensa. Deixa eu ver. Tem que ficar segurando, pô. Parece sacanagem. Aqui, kit médico. Ficar cocada, boneco. Aqui é tenso porque eu não enxergo os caras. Tem um do outro lado ali, mas eu não sei onde é que é o caminho certo. Bom, vou me arriscar. Vou ter que correr mesmo. Não, não, não. Como você é burro... O problema é que eu fiz cagada. É verdade. Vamos de novo. Descer naquele cano, quebrar o bagulho... E passar reto. Vou tentar de novo agora sem morrer, né? Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo grande. Precisa gastar tanta bala de shotgun. A shotgun é importante aqui. O problema é que não tem munição para ela. Porque na hora que vem os cambados aqui, ela é boa para dispersar. Ó. E na... E nas armas, né? O problema aqui é um só. Cara, essa Magnum... Não tá legal, né? Beleza. Kit médicos. Recarrega tio. Vamos nessa. Tem um voando, ó. Pum! Tomou no ar. Vamos de novo. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Essa parte aqui é complicada, porque muita gente me atira na mesma... Aí, agora vai. Vem, tio, vem. Vamos aproveitar toda a arma que a gente tiver. Essa arma aqui eu não sei... Ó. Nuclear nuclear weapons first. Tá. Mas como é que eu troco minhas armas? Eu queria trocar essa arma aqui, cara. Essa arma não tem... Azar. Segue o jogo. Ó, um outro velhinho do cavalhão também, cara. Não, cara. Não morreu, rapaz. Deixa que eu se escape. Todo mundo pro saco. Foi. Beleza. Agora estamos... Nós estamos podendo dar aquela matada básica. Aí, essa arma aqui eu não... Essa arma aqui eu não tô podendo pegar, rapaz. Como é que eu dropo as armas que eu não quero mais? É... Eu não queria essa aqui, a sniper. Deixa eu ver. A 7, a 6, a 5. Como é que eu dropo ela? Não é assim que eu dropo ela. Deixa eu ver onde é que é... Será que eu... Tá, tá. Também não é assim que eu dropo ela. Deixa eu ver aqui nas minhas armas. Será que essa aqui eu posso dropar? Tá. Não sei como é que eu faço. Então... Segue o baile. Tá. Ah... Eu tenho que fazer a limpa aqui em cima de novo. Pra garantir que vai dar tudo charredo. Uau. Aaaaaa. Vamo lá. Tem gente aqui. Vamo lá. Tá. Vamo lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A agulha fica toda bugada, rapaz, tá louco? Ah, não posso sair, peraí. Agora posso, agora eu tenho que cuidar aqui, nessa sala que tem uma tiazinha. Aí, vamos pegar o kit, agora vamos abrir o buraco, aí peguei um coletinho em prova de bala, rapaz, achei que tava mal das paradas, já falei demais, aí vamos subir, sobe o bonequinho, sobe o bonequinho, sobe, o bonequinho não quer subir. Essa parte aqui é tensa, cuidado, os loucos que vem pra cima aqui, esses robôzinhos são desgramados. Passei reto, fechou o trem ali. Posso carregar mais kits médicos agora? Não vai cair, vai cair, não, 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 não vai cair boneco. Ah, foi. Você tá louco? Peraí que eu tô indo pro lado errado, agora eu venho pro salto. Acho que tô indo pro lado certo agora. Tá. Entrei na base. Eu não sei se eu tô gastando bala, só se aquele bagulho explode mesmo. Tem um buraco aqui, rapaz. Nem sei se era por aqui mesmo. Acertei? Morri? Acho que passei. Rapaz, como diria o charopim do ratinho, tomara que eu não tomo direitos autorais, rapaz, isso aqui foi complicado. Mas se vocês querem mais, pessoal, deixem o likezinho, porque olha, eu tô tomando ruim, hein, um atrás do outro. Mas tá bem bacana, tá bem divertido. O problema é que eu sou muito ruim, tá, pessoal? Se eu fosse melhorzinho, bagulho fluir mais naturalmente. Beleza? Não esqueça do likezinho, muito importante, né, aquela força ajuda o canal a bater os 4 mil inscritos. Depois chegar aos 5 mil até o final do ano, já falei demais, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri